Os Segredos das Sete Maravilhas do Mundo Coliseu O Coliseu era utilizado como um grande anfiteatro em 79 d.C., sendo um local que era capaz de comportar até 50 mil pessoas. Segundo o que se sabe, o local era utilizado como o propósito de desviar a atenção dos romanos para o que estava acontecendo no governo e na cidade. E por conta disso, a entrada para assistir as apresentações no Coliseu era completamente gratuita. O lema que utilizamos atualmente, pão e circo, veio dessa época, onde eram apresentadas lutas entre gladiadores, animais e execução de prisioneiros, oferecendo comida para assistir horrores, enquanto o governo deixava os seus súditos morrendo de fome. O Coliseu que conhecemos nos dias atuais está destruído por conta dos decorrentes terremotos que afetam a região. Além disso, algumas pedras já foram até mesmo removidas para a construção de casas pelos moradores. . . . . . . Música